Oi meus amores, eu voltei com mais uma reflexão pra vocês, eu andei vendo os comentários, gente, muito obrigada pelo carinho e eu reparei que teve um assunto muito pedido por vocês, que é a questão do término de um relacionamento a gente fala ao mesmo tempo sobre superação nisso, né? é um recomeço, a gente precisa recomeçar de algum lugar, a gente precisa recontrar nosso caminho, às vezes até a nós mesmos a gente se doa tanto num relacionamento que muitas vezes a gente fica um pouco perdido mas é totalmente normal e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Quando a gente pensa em rompimento de laço, é realmente um assunto muito sério, né? a mesma coisa que a gente pensar quando a gente nasce, a gente tá ali quentinho, confortável e seguro dentro da barriga da mãe e de repente é cortado um laço, cordão umbilical e é quando a gente... aquele sentimento de, nossa, tem que aprender a respirar e você chora eu acho que tem muito a ver com o término de um relacionamento e é um momento, gente, além da renovação, de novas escolhas e é muito importante que essas novas escolhas sejam feitas com consciência que é uma coisa que eu falo muito pra vocês mais do que nunca é uma fase pra você parar e pensar o que que eu quero da minha vida agora? é claro que você quer ser feliz, é claro que você quer N coisas mas por quais caminhos que você vai seguir? O que que você quer? é comum, eu entendo, que muitas vezes as pessoas acabam puxa, terminei um relacionamento, vou cair na balada, eu vou me divertir, aquela coisa toda mas se a gente parar e pensar, a gente tá fazendo isso por quem? por nós mesmos ou pra atingir o outro? então é importante que a gente reconheça nas nossas atitudes se a gente tá fazendo isso pelo nosso próprio bem ou se é só uma forma de uma revanche ou de dar o troco ou de querer chamar atenção mesmo quando a gente tá com as emoções a flor da pele é muito comum que a gente acabe fazendo escolhas que não são as ideais então a dica que eu dou, gente, é para e pensa o que que te faz feliz? o que que pode te fazer feliz naquele momento? e o que que te passa segurança? que eu acho que é uma fase que você perde o chão você precisa reencontrar segurança então isso é muito comum em algum familiar ou em alguns familiares, nos seus amigos, no seu círculo de amizade por isso que é tão importante durante o relacionamento que você não corte os laços com essas pessoas que te fazem tão bem muitas vezes a gente se envolve demais da conta a gente se entrega demais e as suas amigas, os seus amigos ficam de lado mas mantenha eles sempre por perto porque realmente são eles que te dão muita base muito chão quando você precisar e mesmo quando você não precisa eu acho que os amigos são como anjos na nossa vida então pense nisso deixe sempre seus amigos por perto e numa fase que você precise realmente não deixe de pedir ajuda não deixe de conversar se você quer realmente esfriar a cabeça se você quer realmente esquecer aquela pessoa sim, é possível tudo leva um tempo e além de tempo, gente também merece o nosso esforço o nosso empenho então evita ir nos mesmos lugares que vocês costumavam ir se você quer realmente colocar pra fora tá triste, quer chorar? chora com uma música que não seja a música do romance de vocês evita as coisas que relacionem muito se você realmente superar então a gente precisa pensar em coisas novas ocupa a cabeça com coisas boas então o máximo que você conseguir ocupar a cabeça que muitas vezes ficar em casa ali na sua almofadinha tristinha é uma coisa que realmente não vai te fazer sair tanto do lugar então pense em coisas novas que você gostaria de fazer e no máximo que você vai conseguir cuidar bem de você vai no salão fazer a unha se você é menino vai jogar bola ou vai ao cinema vai fazer alguma coisa que realmente ocupe a sua cabeça nesse momento pra que você clareie as suas ideias e entenda novos caminhos e pensamento positivo também acima de tudo ai, mas não vai dar certo porque eu não encontro a pessoa ideal porque isso e porque aquilo gente, não deu certo? tudo bem você aprendeu tanta coisa com aquela pessoa não é verdade? tire uma lição disso e parta pra outra com o tempo você vai se sentindo mais confortável pra seguir em frente mas evita aqueles pensamentos que realmente não te fazem bem então pensa que você é uma pessoa que merece ser feliz e que você vai encontrar uma pessoa que realmente vá complementar a gente pensa que ah, eu quero achar alguém que me complete não as pessoas complementam você tem que o máximo que você puder fazer por si mesmo e depois a gente espera dos outros um complemento disso tudo que você tem feito por você eu poderia ficar falando, falando, falando e falando se vocês quiserem mais reflexões sobre esse assunto por favor, deixa nos comentários vai ser um prazer ajudar vocês compartilha com as pessoas que você gosta e eu desejo que cada recomeço da sua vida seja uma fase de crescer mais e mais e de evoluir e de se tornar mais forte pensa que nas épocas de desafio eu já contei pra vocês que eu não costumo chamar os problemas de problema eu chamo os problemas de desafios a cada desafio você se fortalece a cada desafio você se torna mais capaz de encarar o que a vida tem lá fora então pensa nisso, respira fundo esteja com as pessoas que você ama e pense em novos caminhos positivos pra você que vão te fazer muito feliz eu te vejo na próxima reflexão um beijo no seu coração e até mais